Música Agido da justiça do Piauí, conhecido como Chapéu Louco, foi morto com 10 tiros de arma de fogo, é bem próximo a delegacia de autos no Piauí, a vítima tinha passagens por tráfico de drogas e lacrocínio, que o som confere. Um homem identificado como Manuel Ferreira do Nascimento Filho, conhecido como Chapéu Louco, foi executado no município de Autos. Informações iniciais apontam que a vítima foi alvejada com mais de 10 disparos de arma de fogo em várias partes do corpo. Em áudio, que circula nas redes sociais, uma mulher diz ter testemunhado a ação. Relata que o Chapéu Louco estaria com sua esposa e com o filho quando os atiradores chegaram. A vítima ainda teria tentado fugir, mas foi finalizado pelos criminosos. Nós escutamos o primeiro tiro, aí nós viemos aqui para a calçada, aí o carro saiu, quando o carro saiu a gente correu. Aí viu, não tinha ninguém na rua, só eu e a mãe. Tava ajeitando as coisinhas dele para ir para o interior, já ir embora. Com a mulher dele, ele tava com o nenenzinho, já que ele ia no braço. A mulher dele escutou os primeiros tiros e correu. Aí ele não foi para dentro de casa nem nada, ele saiu correndo aqui, subindo. Muito tiro, muito, muito, muito tiro demais. Muito, foi um tiro de pistola que o barulho foi menos, aí os últimos tiros. Meu irmão, a mulher dele disse que correu, ainda viu ele no chão. Aí ele no chão, atirado de 12. Meu irmão, você vê os rombos no pescoço em todo lugar. Manoel, filho, já era conhecido na região de Altos, por suas passagens no sistema prisional, pelos crimes de tráfico de drogas e tentativa de latrocínio, o roubo seguido de morte. A polícia foi acionada e o caso agora segue sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP.